Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Bitcoin, cara Seria um fundo duplo o que tá acontecendo no Bitcoin? É agora que a gente vai ter toda a reversão possível? Vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo, vamos lá? Então vamos lá rapaziada, eu quero deixar um recado aqui logo no início do vídeo que é o seguinte, tá? Caso você esteja interessado em ganhar 200 tokens de forma totalmente gratuita Eu vou deixar o link na descrição de uma plataforma onde você ganha 200 tokens só por fazer o cadastro, cara Além disso, a própria plataforma tem um sistema onde você consegue continuar ganhando tokens de forma passiva Ou seja, você vai ganhar 200 tokens e você consegue botar ele em staking pra continuar ganhando ao longo dos dias, tá? Essa plataforma conta com diversos jogos e também com várias opções pra você fazer o depósito Desde transferência bancária, Pix, até mesmo com criptomoedas você consegue fazer Lembrando que isso aqui se trata de um conteúdo destinado ao público de maiores de 18 anos Vou deixar todos os links possíveis na descrição e vamos agora direto pro conteúdo Então vamos lá rapaziada, já estou aqui com o gráfico do Bitcoin na tela E vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesses últimos dias com o Bitcoin A primeira coisa que eu queria falar, cara, é sobre essa notícia aqui que eu vi no dia de ontem Que é um negócio impressionante, cara Bitcoin ignora o recado do Fed e opera em alta nos 20 mil dólares Opera em alta nada, cara O negócio tá lateralizado dentro do mesmo range Já tem quase 30 dias, ó Tem 24 dias que ele tá trabalhando dentro desse caixote Então ele não está operando em alta Ele está lateralizado há muito tempo, beleza? E é sobre isso que a gente vai conversar Uma coisa que eu quero falar agora logo no início é o seguinte Tem muito se falado sobre o possível fundo duplo acontecendo aqui no Bitcoin, cara Normalmente eu sou o tipo de cara que sou hater desse tipo de teoria, tá? Mas nesse caso aqui eu tô bem otimista com o que eu tô vendo Inclusive se a gente for olhar aqui no Twitter Se liga só, se tu escrever aqui, por exemplo, em inglês, né? Bitcoin double bottom, que seria Bitcoin fundo duplo Tu consegue localizar aqui já um trilhão de análises Falando sobre esse possível fundo duplo Inclusive do pessoal também fazendo comparações aqui com anos anteriores e tudo mais Toda aquela teoria que a gente já conhece, né? Mas sendo totalmente sincero, cara Dessa vez eu tô bem otimista com o que tá acontecendo Porque eu tô gostando dessa movimentação Só tem que, pra gente confirmar, cara, esse fundo duplo aqui Ele tem que confirmar toda a movimentação Então a gente vai conversar sobre isso aqui agora E a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte Pra você que não sabe, fundo duplo nada mais é do que uma formação gráfica Que mostra pra gente que vai ter uma possível reversão Daquele movimento, naquele ponto que está acontecendo Aquele fundo duplo, né? Como se fosse o seguinte O gráfico tá caindo, né? O ativo tá caindo Ele vai chegar em um ponto, ele vai respeitar Ele vai respeitar mais uma vez E a partir daí é formado um fundo duplo Só tem que, pra gente ter essa confirmação Que isso aqui, de fato, é um fundo duplo que está acontecendo A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora, tá? A confirmação, cara, do fundo duplo se dá Quando ele faz o rompimento do topo de referência anterior E Yuri, qual é o topo de referência anterior? Seria esse ponto aqui Por volta dos 21.700 Só que como eu sempre arredondo, cara Esse tipo de ponto Eu vou falar que esse ponto é o ponto de 22.000 dólares Pra gente ficar aqui com um ponto mais interessante Pra gente ficar de olho, beleza? Então, com essa movimentação atual A gente já está encaminhando para uma possível formação De um fundo duplo Só tem que ainda não confirmou Então, se a gente botar, por exemplo Num gráfico um pouquinho menor A gente já consegue ver, por exemplo Aqui, ó Uma linha de tendência de alta Se formando bem bonitinha aqui E vamos torcer pra que isso aconteça, tá? Então, Yuri O que eu tenho que esperar para os próximos dias Nas próximas semanas? Pra gente ter uma confirmação Que isso aí, de fato, é um fundo duplo E isso aí também pode acabar animando o mercado A fazer uma alta absurda Da galera começar a aportar Bitcoin Que nem maluco Cara, você tem que ver Um rompimento, de fato Dessa regiãozinha aqui Dos 22.000 dólares Mas, cara, é rompimento mesmo, tá? Muita gente confunde Falso rompimento com rompimento, cara Rompimento é o seguinte Eu vou desenhar aqui Pra ficar um pouquinho mais fácil O entendimento, certo? É basicamente o seguinte, cara A gente tem aqui, ó Uma movimentação de alta acontecendo Quando ele chegar próximo da região Você não pode ver Aquele candlezinho morto aqui Parando em cima daquela região Que você quer que faça o rompimento Você não pode ver Esse tipo de movimentação Não O rompimento é justamente Quando você vê Aquele candlezão de força, cara Chegando, ó Próximo da região que você quer Dando continuidade a todo aquele movimento Aí sim a gente tem uma confirmação De rompimento E aí você pode fazer uma compra Aonde? Justamente no pullback Aqui, ó Em cima daquela região Que você queria Que ele fizesse o rompimento, né? No primeiro caso Que aqui seria No caso dos 22.000 dólares, tá? Então o rompimento dos 22.000 dólares Pullback em cima da região Dos 22.000 dólares Seria o ponto ideal Pra você fazer, ó A sua compra maravilhosa Quando ele fizer esse retorno aqui Uma compra maravilhosa Baseado em continuidade de movimento Baseado em uma formação gráfica Que acabou de aparecer aqui Pra você E já foi confirmada Então isso aqui Já seria uma estratégia Interessantíssima Pra você fazer um aporte Para o Bitcoin Tentando pegar Toda a reversão de movimento Que pode vir a acontecer no futuro Yuri, você acha que é possível Isso acontecer? Uma reversão Logo depois do rompimento Desses topos anteriores Só por causa da formação De um fundo duplo? Sim, cara Eu acho que é possível Até porque eu opero Utilizando o gráfico Então é óbvio Que eu vou falar Que isso aqui é possível Análise gráfica Sempre funcionou E sempre vai funcionar E quem acha que não funciona É porque não sabe o básico Ou nunca ganhou dinheiro Com isso na vida Então só pra gente resumir Tudo que eu tô falando aqui agora Cara, eu vou apagar aqui Pra gente fazer um resumo geral Então o resumo da análise de hoje É o seguinte, cara A gente tem aqui Uma possível formação De um fundo duplo Mas para que isso seja confirmado Ele tem que romper O topo de referência anterior Que seria por volta da região De 22 mil dólares Quando ele fizer esse rompimento Caso ele consiga fazer esse rompimento A nossa compra fica justamente Quando ele fizer O pullback em cima dessa região Pra gente pegar a continuidade De todo esse movimento Caso seja o ponto Que ele venha a reverter agora Certo? Yuri, eu olhei o gráfico aqui Depois de algumas semanas Infelizmente ele não teve força Pra romper esse topo Ele tá continuando essa queda O que a gente tem que esperar? Cara, infelizmente Se ele continuar caindo E ele falhar, né? Toda a formação desse fundo duplo A gente vai considerar Isso aqui como simplesmente Uma acumulação Pra dar continuidade A toda a movimentação de baixa Então a gente teve aqui Um período de acumulação De quase 30 dias Pra ele continuar caindo, tá? Então caso você veja O Bitcoin caindo Nos próximos dias E nas próximas horas Fazendo, por exemplo O rompimento Dessa região aqui Que seria a região De 18 mil dólares Com certeza a gente vai ter ali Uma confirmação De uma acumulação Que aconteceu Na região de 20 mil dólares Com continuidade de queda E aí a gente já sabe, né? O ponto de referência ali Do Bitcoin Caso ele faça o rompimento aqui Dos 18 mil dólares Está lá embaixo Próximo da região aqui Dos 12 mil dólares Como a gente já falou Várias vezes aí Ao longo de vários vídeos Beleza? Então, cara Basicamente A análise de hoje É essa, tá? Caso você esteja interessado Cara, que eu faça análise De outro ativo Ou de algum ativo específico Deixe aí nos comentários Deixe um feedback bem maneiro Se você gosta desse tipo de conteúdo Curte aí, compartilha Se inscreve no canal Um abraço Valeu Tchau, tchau